A partir de agora, o pregador da verdade, pastor Luiz Mendes, com suas mensagens lubrificadas no óleo da unção divina, apresenta, de volta, a palavra original. Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Vocês que são da mensagem, certamente já ouviram essa frase interrogativamente. O pastor fulano é do ismo? Ou essa frase afirmativamente. Sabe você, o pastor tal está no ismo. Vocês sabem o que significa a palavra ismo? Ismo tem quatro letras, duas vogais, I, O e duas consoantes, M, S. Não pretendo dar aula de português a ninguém. Ismo significa doutrina, escola, teoria, o princípio filosófico, político e religioso. Ato, prática ou resultado de peculiaridade, ação, conduta ou qualidade característica de condição patológica. Eu penso que pouca gente entendeu. Mas eu vou procurar simplificar. Ismo é o sufixo de uma palavra. Anarquismo. Anarquismo. Quando você fala judá, você está citando o radical. Quando você diz judaísmo, essa parte final da palavra é o sufixo. Anarquismo. 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 A parte final é o sufixo. Socialismo. Socialismo. A palavra final é o sufixo. Até batismo. No sentido gramatical. Me entendão? No sentido gramatical. No sentido gramatical. Batismo. Tem ismo nessa palavra. Tem um sufixo. Cristianismo. Tem um sufixo nessa palavra. Anglicanismo. Anglicanismo. Eroísmo. Futurismo. Modernismo. Eroísmo. Essas palavras, e muitas outras, têm o sufixo. Geralmente, a palavra ismo é usada mais em tom, pejorativo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Por que você discorda de um determinado homem? Por que você discorda de um determinado grupo? Você está em um ismo? A palavra companheirismo, gramaticalmente falando, ela tem um sufixo. Essa palavra é um ismo. Gramaticalmente falando. Agora, ela é usada em bom sentido e Cristo orou no evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, para que todos fôssemos um. Mas eu te pergunto, na tua cabeça, o que é companheirismo para você? Quando você pergunta para uma pessoa, você é do companheirismo? Você refere-se a quê? Que o companheirismo limita-se a uma cidade como central e as demais igrejas ligadas àquela cidade como central. Bem, os malmetanos têm neca como a sua matriz, como a sua sede. Os católicos têm Roma como sua sede. E o povo da mensagem tem uma sede? Onde está a autonomia da igreja local? Coisa defendida pelo irmão Brana. Coisa incontestável de acordo com a eclesiologia da igreja neotestamentária. Você entende que companheirismo é um grupo fechado. E que se estiver fora daquele grupo, está em um ismo. Poderia até estar em um ismo. Desde que a pessoa esteja pregando heresia. Mas se a pessoa não está pregando heresia, seja julgada estar em um ismo. Porque não está ligada a um grupo? O que é isso, gente? Vamos amadurecer? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Lucas, capítulo 9, do versículo 49 aos 50. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. Não é o mesmo que eles estão fazendo hoje? Não houve aquele pregador, não. Aquele pregador é do ismo. Poderia até ser mesmo, está pregando doutrina errada. Mas qual é a base para você fazer a avaliação que ele é do ismo? Por ele estar pregando doutrina errada ou porque ele não está indo em um determinado lugar? Em uma determinada cidade considerada como matriz? Vamos analisar pelas escrituras. Repito, Lucas, capítulo 9, do versículo 49 aos 50. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, não o proibais. Deixa o homem fazer o trabalho dele. Deixa o homem pregar. Deixa o homem expulsar demônios. Deixa o homem enviar seus áudios. Deixa o homem fazer aquilo para o qual ele foi levantado. Que sectarismo é esse? Se fechar e um grupo excluir aquele só porque não concordam com determinadas coisas? Repito, e Jesus lhes disse, não o proibais porque quem não é contra nós é por nós. Se está pregando o mesmo evangelho, a mesma mensagem, só porque não faz parte de um grupo, é isso, meu? Mensagem de Mombrana, Hebreus, capítulo 2, primeira parte, parágrafo 33. Eles se organizaram em vez de uma fraternidade onde todos poderíamos ser um. Fizeram pequenas organizações e pequenos ismos e floresceram dali e romperam a fraternidade. Organizações religiosas rompem com a fraternidade. Ou você pertence àquele sistema. Ou você é excluído, estigmatizado como se você não fosse um pregador da verdade. Que é isso? Vamos vencer isso na idade medieval? Ou pertencia a igreja católica ou era herético? Na idade medieval era assim. A igreja católica era detentora do monopólio. Era exclusiva. Era única. Ou pertencia à igreja católica ou então era herético. Nós vamos repetir a situação hoje? Ou pertence a um determinado grupo ou é do ismo? Do ismo é quando não pertence à palavra. Do ismo é quem está em doutrina herética. Esse é do ismo. Nós vamos continuar com esse estudo. Eu só tenho um compromisso com a verdade. Com a minha cabeça levantada, com postura de homem de Deus, com dignidade de homem de Deus, eu vos falo a verdade. Segundo a Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém.